E é isso aí, bora pegar a Yanagi. 196 tiros. Tinha o sonho de pegar ela, mas o... O Double Engine. Aliás, Double Engine! Nada. 20. 30. 40. 50? Caralho. 60. 70. E aí ia ser muito bom. Single. 71. 72. 73. 74. 74. 75. Nada. 76. Vira, vira. 77. 77 agora, hein? 77. Podia ser a Soka. 78, por favor. 78. 77. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 80. 82. 81. 80. 91. 79. 81. 91. 62. 90. 64. Tá em casa. Ah, não foi que nem no outro que em 20 veio. 40. 50. 60. 61. 62. 63. Vem, motor da Yanagi. Yanagi tá te esperando. 64. 65. 66. É, o meu... Opa! O motor já me trollou uma vez. Espero que você não me trolle. 75%. Let's go! Ah, vai tomar. Ah! 66 tiros e um sonho. 4? Ótimo. Tô tirando bastante MQA, pelo menos. 30. 40. 50. 60. Aí, porra. Vamos pro Plugibu, então. Ó, deixa eu pegar o Plugibu. 20. Caralho! 30. Vou aqui em 40. 50. 60. O Rank S que vai vir agora, dentro dessas duas buscas. Agora. Rank S. Quê? Rank A? 63 e nada? Agora sim, 64. Obrigado, Plugibu. E aí, porra. E aí, porra. E aí, porra. E aí, porra. E aí, porra.